Seja bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e agora vamos falar da 27ª semana de gestação. Então, acompanhe esse vídeo até o fim para saber tudo o que acontece com você e com o seu bebê nessa semana de gravidez. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos com o conteúdo, já clica no botão vermelho logo aqui abaixo e se inscreva neste canal. Também ative o sininho para você receber notificação de todos os vídeos dessa série e novos vídeos que eu postar por aqui. Agora, vamos para o conteúdo. Finalmente, você chegou ao 7º mês e também no 3º trimestre de gestação. É a fase mais pesada que a barriga já está grandinha, cada vez maior, os órgãos sendo pressionados dentro da barriga para que o bebê tenha espaço, além de muita ansiedade para deixar tudo pronto e, finalmente, ter o seu bebê nos seus braços. E aí, você já arrumou o enxoval todo? E sua amada de maternidade? Aproveite para pegar a lista do que é necessário com o hospital que você escolheu e já deixe tudo organizado, para que no dia não se esqueça de nenhum detalhe. As maternidades, elas disponibilizam a lista do que você precisa levar, tanto para você como para o seu bebê. E o que acontece no seu corpo nessa semana de gravidez? O seu útero, ele já está 8 centímetros acima da linha do pico e continuará crescendo 1 centímetro por semana até o nascimento do seu bebê. O 3º trimestre de gestação é uma fase mais complicada para a mulher pelos fatores psicológicos e físicos. No caso dos fatores físicos, com o bebê crescendo cada dia mais, os seus órgãos, eles são pressionados, acarretando em prisão de ventre, respiração curta, inchaço, má digestão, além de dores nas costas que ficam mais intensas. Com relação aos fatores psicológicos, preocupações com os preparativos para a chegada do bebê, receios com o parque, escolha da maternidade, ansiedade para ter seu bebê nos braços, finanças, licença maternidade e até mesmo a volta ao trabalho após o término da licença são fatores que costumam em perturbar a cabeça dos gestantes. Enfim, são tantas mudanças na vida em tão pouco tempo que não é nenhuma surpresa ser flagrada, perdida em seus próprios pensamentos. Mas lembre-se que todas as gestantes passam por essa fase e trocar experiência com quem está passando por isso ou já passou por todo esse turbilhão de emoções pode ajudar muito a colocar sua cabeça no lugar e passar por essa fase com mais tranquilidade. Claro que você não deve descontar na comida essa ansiedade toda. Ganhar peso extra durante a gestação somente trará mais complicações durante a gravidez e o parto e será bem mais difícil perder esses quilinhos depois que seu bebê nascer. Lembre-se que o ideal é ganhar cerca de 10 a 12 quilos até a 40ª semana de gestação. Mamãe, você sabia que os seus órgãos se reorganizam dentro do seu corpo durante a gravidez? Sim, para ceder espaço para o crescimento do útero, estômago, rins, intestino e até mesmo o coração sofrem alterações dentro do seu corpo. Eles precisam trabalhar em dobro, mesmo sendo pressionados contra as costas ou na costela. Os órgãos mais exigidos durante a gestação são os pulmões e o coração porque eles têm que fornecer oxigenação em dobro para a mamãe e para o bebê. Por isso, fica tão complicado respirar na gravidez. É o corpo trabalhando no seu limite e cada vez com menos espaço. O estômago é comprimido e redimensionado. Por isso, comer se torna cada vez mais complicado. Qualquer pouquinho preenche a capacidade. Os rins, eles dilatam e qualquer cálculo que preexista dá sinal de vida. Por isso, é muito comum o cálculo renal na gestação. A pele e os cabelos também podem ficar diferentes. Em algumas mulheres, eles ficam mais bonitos e em outras, podem ficar mais secos ou mais oleosos. Tudo depende de como o seu organismo vai reagir com a mudança hormonal. Com 27 semanas de gestação, é muito comum o surgimento de varizes, hemorroidas e muitas câimbras na perna. Converse com seu obstetra de como evitar diminuir ou suavizar esses sintomas. Existem algumas meias apropriadas para a gestante que as seriam nesse período. Além de, claro, de repouso e muita hidratação que são extremamente importantes. Também é muito importante ter ciência de que a gravidez não é uma doença. Pelo contrário. Porém, é uma fase em que a gestante precisa de ajuda para realizar algumas tarefas. Como levantar peso, além de ter cuidado extra com os movimentos, tais como levantar da cama, descer e subir escadas, abaixar para pegar objetos leves no chão e também sair de carro. O suor também poderá incomodar mais nesse terceiro trimestre. Com o aumento da temperatura corporal, seu corpo responderá com a transpiração, principalmente nas axilas, pés, embaixo e entre os seios, pescoço e costas. Talvez você tenha que ligar o ventilador direto para você durante a noite, mesmo que seja no inverno, e tomar um picolé de frutas para refrescar. Caso você esteja tendo problemas para dormir, seja por ansiedade ou por desconforto, tente usar os sinais do seu corpo a seu favor. Passe longe de alimentos pesados ou condimentados para evitar refluxas e a sensação de estômago pesado. Monte uma rotina de horários para ir para a cama e evite computador ou programas de TV que tomem a sua atenção. Afinal, você precisa estar relaxada para ter uma boa noite de sono e não estimulada. Ao passar por algumas pessoas, seja na calçada, shopping ou mesmo no supermercado, você notou que instintivamente você coloca as mãos na barriga como forma de protegê-la? Essa ação é perfeitamente saudável e realmente pode proteger a barriga de algumas cotoveladas ou batidinhas involuntárias das pessoas. Porque a sua barriga está sensível e a menor batida pode ser dolorosa. Agora eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre um problema que afeta algumas gestantes. A pré-eclâmpsia ou toxemia gravítica é um distúrbio que afeta cerca de 5% das gestantes. Esse distúrbio consiste em uma elevação da pressão arterial causada pela gestação, que pode ocorrer após a vigésima semana. Porém, é mais comum no terceiro trimestre. Essa complicação obstétrica exige cuidados especiais para diminuir os riscos para a gestante e para o bebê. E nessa vigésima sétima semana, o que acontece no desenvolvimento do seu bebê? Agora, o seu pequeno já está medindo cerca de 24 cm da cabeça ao bumbum e cerca de 32 a 33 cm da cabeça aos pés. Ele dobrou de tamanho desde a 15ª semana de gestação e está pesando cerca de 1 kg. Caso ocorra um parto prematuro nesta semana, o seu pequeno terá cerca de 85% de chance de sobreviver sem sequelas. Seus pulmões já estão prontos para respirar o ar aqui de fora. Porém, por ter somente 3% de gordura e não conseguir manter a temperatura corporal, ele precisará passar um tempinho na incubadora. Se você será mãe de um garantão, agora os testículos já estão no seu devido lugar na bolsa esfrotal. Seus olhos estão parcialmente abertos e ele já possui cílios para protegê-los das sujeirinhas do ar fora da barriga. Todo o seu corpo já está sendo preparado para a vida aqui fora do útero. As suas cestinas estão mais maduras e são importantes sensores de luz que farão enxergar aqui fora do útero. Ele continua praticando movimentos respiratórios com líquido amniótico que entra e sai dos seus pulmões. Porém, todo o oxigênio que ele precisa é fornecido pela placenta. Sua pele é bem enrugada e ainda possui uma aparência bem magra comparado ao bebê gordinho que deve nascer. Com 27 semanas, o acúmulo de gordura abaixo da pele acontece agora de forma acelerada até o dia do nascimento. É bastante natural que o seu bebê soluce dentro da barriga. Mesmo ele não respirando o ar ainda e sim o líquido amniótico, ele pode ter sessões de soluço ao longo do dia. Essas sessões duram pouco tempo e não se assuste porque são absolutamente normais. É apenas um treino do seu diafragma. Seu cérebro com 27 semanas de gestação está bem desenvolvido e bem ativo por sinal. A aparência cerebral com socos na superfície começa a ficar mais evidente e mais tecido cerebral começa a se desenvolver. Todas as ligações sensitivas do cérebro já estão ligadas e acionadas. O bebê é capaz de sonhar já nessa fase do desenvolvimento. E com relação a sua alimentação, o que você deve fazer? Diminua a injeção de sal, porque além de ser um dos métodos para que a pressão arterial fique controlada, também auxilia na diminuição da retenção de líquidos. Esse hábito, ele deverá seguir você e sua família por toda a vida e não somente durante a gestação. O calor corporal realmente pode ser um transtorno. Mas levando para o lado positivo, isso quer dizer que você pode tomar um picolé de fruta sem culpa. Os picolés de fruta são pouco calóricos e muito refrescantes. Porém, prefira os que são produzidos a base de água. Outros sabores também são uma boa opção. Porém, tome com moderação para não ter que lutar com a balança depois que o bebê nascer. Pois além da gordura, também tem muito açúcar. Então, vamos às dicas para essa semana. Se o seu trabalho é estressante, é melhor tomar mais cuidado em até que ponto isso pode afetar você. O estresse é uma das causas do quarto prematuro. Então, tente não se deixar afetar por alguns problemas e, se necessário, converse com seu chefe para mudar sua rotina ou até sua posição na empresa. Procurar cursos de meditação e até auxílio psicológico e terapêutico também pode contribuir para melhorar a forma como você lida com os problemas profissionais. Outro fator que você precisa analisar é a sua postura corporal durante a jornada de trabalho. Se você fica sentada por muito tempo, além de um suporte para os pés, você também deverá se levantar periodicamente para alongar as costas e pernas. Aproveite esse momento para beber água e ir ao banheiro. Você deve começar a pesquisar cadeirinha para automóvel. Lembre-se que grande parte das maternidades não permite que o bebê seja transportado no colo e obrigam a instalação da cadeirinha para a alta do bebê. Existem modelos para todos os gostos e bolsos. Porém, para recém-nascido, a opção mais segura e permitida por lei é a cadeirinha virada de costas para a frente do carro. Ou seja, os pés do bebê ficarão voltados para o encosto do banco traseiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo abaixo aqui nos comentários se ficou alguma dúvida que eu vou responder essa dúvida para você. Eu te convido a visitar o nosso blog amagiadamaternidade.com.br porque ele está recheado de muito conteúdo importante. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Até o fim, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.